Seja muito bem-vindo a esse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre como se tornar um homem de valor, né? Logo discernindo, não é um homem de valor pra putaria. Um cara pra ficar comendo mulher em festinha, pra ter um perfil atrativo lá no Tinder, abdomezinho seco, rostinho chupado pra tirar onda com as mulheres, fazendo cara de sigma face. Não, o cara é um homem sério, certo? Um homem que ganha dinheiro, um homem que tem gravidade, um homem que tem capacidade física de proteger a sua família, certo? São essas qualidades que a gente tá buscando. Tá certo? Então, basicamente, esse é um vídeo pensado pra homens aí entre 18 a 25, 30 anos de idade, que não estão casados, né? E querem ter acesso a melhores mulheres. A gente falou um pouco sobre, no vídeo anterior, aquele como encontrar uma boa mulher, que, dependendo do seu valor social, não pensa só em valor sexual de mercado. Pensa em, tipo assim, o quanto de valor você agrega enquanto homem, entendeu? Quão bom você é, quão excelente você é, você vai ter acesso a mulheres de um nível, de níveis diferentes, né? Então, porra, sendo bem, bem, tipo assim, direto, se você é um cara, sei lá, 6 de 10, você não vai ter acesso a mulher 8 de 10. Muito difícil, entendeu? Então, a gente tem que ver quais são os principais pontos de alavancagem do valor de um homem, valor social mesmo de um homem, social, biológico, em vários sentidos, pra que ele consiga investir nisso de forma ativa pra se tornar um homem de valor e poder, poxa, ter uma boa mulher ao seu lado, tá certo? Então, enfim, o primeiro ponto que eu escrevi aqui pra gente é conversar sobre dinheiro e trabalho. Dentro desse tema, eu quero ressaltar algumas coisas em específico. Primeiro, foco. Segundo, exponencialidade. Terceiro, ética. De trabalho. Quarto. Dinheiro. Certo? Primeiro, eu já vi isso acontecer algumas vezes, e esses dias eu tava lendo um direct falando exatamente sobre isso, né? O homem não pode se dar o luxo de ser um sujeito disperso. Ele tem que ter foco. Em matéria de trabalho, em matéria de dinheiro, ele tem que ter foco. Certo? Tem que tomar decisões inteligentes. Não pode ficar brincando de fazer trade com dinheiro, entendeu? Sem saber nada do que tá fazendo, se convencendo de que sabe o que tá fazendo, jogando no risco, entendeu? Não pode ficar brincando de aposta, pulando de galho em galho. Ah, vou aprender tráfego, vou aprender copywriting, vou aprender closer, comercial, vou aprender assistente virtual, vou aprender a fazer lançamento, vou virar coprodutor, vou virar criador de conteúdo. Você tem que decidir um rumo e permanecer nele, certo? Foco é uma habilidade muito importante pra que o homem consiga ter valor no sentido de dinheiro e trabalho, né? Quando a gente pensa em foco, eu falo muito sobre isso no meu perfil, pra quem me acompanha por lá. Particularmente falando, eu quero que você pense não só no sentido de... De forma focada, entendeu? Ah, não, não estou disperso, não estou distraído com o celular. Eu falo foco no macro, na vida como um todo, entendeu? Em todas as jornadas, cara, o que quer que você esteja fazendo, sempre vão surgir distrações significativas, entendeu? Principalmente no que diz respeito a empreendedorismo e empresas. Você aí tá com a empresa fazendo 10 mil reais por mês, você vai olhar o lado, vai olhar pro lado, e vai ter a oportunidade de você fazer uma empresa mais ou menos semelhante que ganha também seus 10, 15 mil reais por mês. Você vai tender a querer fazer uma escala lateral, né? Você constrói uma empresa, aí constrói uma empresa mais ou menos semelhante, por quê? Porque você entendeu operacionalmente, tecnicamente falando, como é que você constrói uma operação que consegue gerar 10 mil reais por mês, né? Então, em vez de aprender a construir uma operação que gera 50, 100 mil reais, 500 mil reais por mês, você prefere simplesmente replicar o padrão lateralmente. O que é perda de foco muitas vezes, né? Se você simplesmente ignorasse outras alternativas, pegasse aquele que é realmente o seu melhor ponto, e investisse nele, você ia ter um resultado cada vez maior. Isso é o foco, certo? Esse é o poder do foco. Simplicidade. Simplicidade, tá bom? Exponencialidade. Quando eu falo sobre exponencialidade no que diz respeito a dinheiro e trabalho, é você entender o seguinte. Você tem que estar o tempo inteiro buscando pequenas vantagens que elas podem te deixar muito à frente diante de uma oportunidade, certo? Tem um estudo sobre outliers, né? Pessoas que conseguem se destacar muito. Fala lá. Um menino que, tipo assim, tinha um pouco de meses a mais de prática de futebol, né? Entrava lá na turma da escola, entrava no futebol com os meninos, mas esse menino que tinha um pouquinho mais de prática, o professor percebia, o técnico percebia, dava mais atenção a ele. Ele, percebendo que estava recebendo mais intenção, ele se dedicava mais ainda e dava mais resultado ainda. E o menino ia ficando cada vez mais separado no nível da turma, né? Por aquela vantagem inicial que ele tinha. Daí, começa a ter os jogos escolares, todos os coleguinhas jogam a bola pra ele, então, a maior parte do tempo, a bola está com ele e ele faz mais jogadas estratégicas e jogadas relevantes, né? Aí, porra, o cara vai recebendo esse prestígio, esse status, até que um caça-talento vê ele e ele entra pra uma liga profissional. Nos negócios, isso acontece da mesma maneira, existe um efeito de exponencialidade muito claro. E ele pode surgir por várias coisas que podem parecer idiotas, entendeu? Por exemplo, você estar bem vestido. Você ter um cuidado básico com higiene. Higiene básica, tipo assim, unha cortada, sem mau hálito, entendeu? Dentes bem cuidados, cabelo arrumado, barba arrumada, não ficar desgrenhado, aquele aspecto de cara assim, desleixado, entendeu? Quando você estiver trabalhando, sempre trabalhar com excelência. Tu tá trabalhando aí numa loja de suplemento, cara, em vez de você ficar fazendo cara de merda, tá entendendo? Cara de, ah, eu estou sem vontade de trabalhar e tal. Atender as pessoas com excelência, atender com um sorriso no rosto, tratá-las bem, não encher o saco, não ficar falando demais, também não falar de menos, falar exatamente o necessário pra ajudar ela a tomar uma decisão, entendeu? E aquilo ali, você tem chance de um dia fazer isso com uma pessoa que vai ser muito relevante e vai conseguir abrir portas pra você, entendeu? Ou então, um dia você tá no café, você tá lá com o seu iPad, você tá lá com um iMac, um iMac não, um iMac não dá pra sair de casa, né? Um desktop, um Macbook. A pessoa vê que você tá com o computador da Apple, pô, que diferente, o que será que esse cara faz? Então, em matéria de dinheiro e trabalho, existe muita exponencialidade, existem pequenas coisinhas que a gente presta atenção e elas conseguem abrir muitas portas pra gente. Sair daquela cara fechada, aquele aspecto mais introspectivo, cara, conversar mais com as pessoas, fazer mais relacionamento, fazer mais networking, falar do seu trabalho. Algumas pessoas têm vergonha do próprio trabalho, entendeu? Os caras aí trabalham com internet, são gestores de tráfego, são copywriters, trabalham com agência. Aí conhecem médicos, advogados, entram em grupos, grupos de pessoas que são empresários, pessoas que são profissionais autônomos, liberais, de forma geral. Ele não se apresente, ele não fala sobre o que ele faz. O cara vive, assim, só fechadinho, só fechadinho. Ah, não, é porque eu tô na internet, essas pessoas não fazem diferença. Cara, uma pessoa pode fazer toda a diferença na sua vida em termos de relacionamento, né? Então, exponencialidade é fundamental você estar atento a isso aí, jogar todas as coisas ao seu favor. Sem botar essas coisas pra jogar ao seu favor. Terceiro, ética de trabalho. Quando a gente fala sobre ética de trabalho, eu quero que você pense sobre capacidade de produtividade. Não quero que você pense muito mais que isso, certo? Capacidade de produtividade é você encontrar no trabalho uma ocasião de encontro com a virtude. Entendeu? O mais importante no trabalho é a sua capacidade de priorizar aquilo que vai gerar os principais resultados. Não importa o que você faça, né? Seja gerar venda, seja entregar leads pra alguém, seja entregar peças de anúncio muito bem escritas, seja entregar peças de e-mail muito bem escritas, seja entregar peças de design muito bem feitas, muito bem desenhadas. Não importa. A ética de trabalho significa que você é um profissional com ROI alto. Eu quero que vocês comecem a pensar sobre si mesmo, sobre si mesmos, como investimentos. Entende? Não importa se você vai ser um empresário que vai fazer um negócio com uma pessoa, que vai fazer negócio com uma empresa, ou se você vai ser um membro de uma empresa, um empregado, um funcionário, um colaborador dentro da empresa, você tem que ter um ROI alto, né? É isso que faz você ascender profissionalmente falando. O que é um ROI alto? Retorno no investimento. Investimento. Então o cara bota, sei lá, R$1.500 investindo você ou R$1.500 na sua mão e tu consegue retornar muito valor pra ele. Seja o valor financeiro, não importa qual é o tipo de valor, né? Às vezes nem é financeiro, por exemplo, se é um terapeuta, né? O cara te investe aí R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000 por mês pra fazer terapia contigo, ele não vai ter retorno financeiro necessariamente, pode até ter, mas não é o foco. Ele vai ter paz, paz de espírito, ele vai ter tranquilidade, vai melhorar o relacionamento dele. E todas essas coisas representam um valor para ele, tá certo? Então pra que você seja um profissional que dê um alto ROI, você tem que ter o quê? Domínio da técnica. É muito importante que você estude todos os dias, pelo menos, uma horinha daquilo que é a sua profissão. Seja por meio de cursos, seja por meio de livros, seja por meio de YouTube, não importa. Você tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre buscando novos conhecimentos. A virtude da estudiosidade é fundamental para que você se torne um homem de valor, consiga trabalhar melhor e consiga ter mais dinheiro, certo? Ascender em posições profissionais de maior relevância e prestígio profissional. Por último, dinheiro em específico. Quando a gente para para avaliar biologicamente falando, é óbvio que, tipo assim, uma pessoa que tem mais dinheiro, quando a gente pensa em relacionamento, é melhor do que uma pessoa que tem menos dinheiro, entendeu? Ela vai ser capaz de gerar mais conforto, mais previsibilidade. Porra, comida, conta paga, os meninos vão ter plano de saúde, essas coisas básicas da vida cotidiana, entendeu? E isso é imediatamente atrelado com valor. É lógico, tipo assim, só uma mulher interesseira vai olhar unicamente para isso, mas existe uma razão por trás dela olhar para isso, entendeu? Existem várias razões por trás dela olhar para isso e isso é de fato importante. Isso é uma métrica importante. Você ser capaz de ganhar dinheiro consistentemente e prover para a sua família. Então, cara, quer se tornar homem de valor? Primeiro de tudo, ser capaz de gerar dinheiro e trabalhar bem, acender profissionalmente por meio dessas coisas. Ter foco, desenvolver aquilo ali, parar de ficar disperso, pulando de galho em galho, desenvolver uma habilidade, desenvolvê-la bem, entendeu? Antes de focar em outras coisas. Investir nessas exponencialidades, aquilo que vai te dar resultados desproporcionais, ter ética de trabalho, ser produtivo, dar ROI para as pessoas que investem em você, para as empresas que investem em você e o aspecto do dinheiro aqui, a importância como isso gera valor. Segundo, físico. Então, tipo assim, é óbvio, assim, são coisas óbvias, cara. É melhor ter mais dinheiro do que menos dinheiro. É melhor ter um físico foda do que ter um físico merda. Então, essas coisas são, tipo assim, são preto no branco, entendeu? São óbvias. E aqui a questão é a seguinte. Tem uma parada em relação à higiene, cara. E muitas mulheres reclamam disso na época de namoro e até quando noivadas e casadas também. Os homens dela têm pouca higiene. São homens fedorentos, cara. Nego com um sovaco fedorento, tá entendendo? Nego sujo, que não se lava direito, o cara com a boca fedendo. Enfim, unha grande, o cara todo desgrenhado. Cara, assim, você não pode descer esmola. Você tem que ser um cara com a higiene básica bem cuidada. Entendeu? Se você olha para si mesmo, você parece, tipo assim, um sujo, um cara, assim, desleixado, pô, isso não agrega valor nenhum, entendeu? Isso aí não tem valor. Então você tem que ter a higiene básica, cara. Cuidar bem dessa sua higiene básica. Segundo, performance. Vou botar performance porque não tem outra palavra melhor do que isso aí. Shape, sei lá. E aqui a gente começa a ter umas diferenças entre um cara que quer, tipo assim, tá focando em ficar comendo mulherzinha, em festa, e um cara que de fato quer ser um marido, um pai da família. Mais importante do que ter um tanquinho, cara, é você ser um cara forte e hábil. Entendeu? Um cara forte, forte de força mesmo. Ter músculos, ter força. As pessoas olharem para você, tipo assim, cara, não quero me meter em problema com esse sujeito. Entendeu? Eu não quero me meter em problema com esse sujeito. Então, cara, aqui, basicamente, puxar ferro sem erro, velho. Comer direito, parar de ficar comendo merda, só comendo açúcar, só pedindo comida fora, aprender a comer direito. Ah, Lucas, é muito ruim. Cara, você precisa virar um homem, você tá entendendo? Você precisa começar a passar por essas contrariações, contrariar a sua própria vontade, esses seus caprichinhos. Ah, vou comer fora sempre. Vou ficar comendo docinho sempre. Não. Tipo assim, aprende a comer bem, cara. Aprende a comer bastante proteína, bater sua meta de proteína, procura um nutricionista. Isso é muito sério. Entendeu? Se não, bicho, assim, até esteticamente falando, tu vai ser um cara desagradável. Vai ser um cara muito magro, ou então muito gordo, com o rosto sempre inchado, cheio de gordura e retenção líquida. Não. Comer bem, né? Puxar ferro. Tem que ser forte. Suplementar, certo? Inclusive, em termos de disposição, cognição, cara, assim, capacidade de trabalho, cuidar da sua saúde, do seu físico, muda tudo. A sua disposição para fazer essas coisas muda completamente. Você está entendendo? Então, vale a pena investir nisso, uma grana, isso aí faz realmente diferença. No fim das contas, nosso corpo, assim, é um animal. Nós somos um animal. Nós somos animais, né? E isso precisa ser cuidado. Puxar ferro, comer bem, suplementar, saber lutar, né? E quando eu falo saber lutar, cadê minha borrachinha? Eu não falo, tipo assim, saber se apresentar. Ah, vou fazer artes marciais, aquelas brincadeiras, né? Tipo assim, de demonstração. Não, arte marcial séria. Aquelas artes marciais que preponderam dentro do UFC. Muay Thai, Boxe, Jiu-Jitsu, Wrestling, Judô, coisa do gênero, certo? O mais fácil de você conseguir, cara, tipo assim, o Jiu-Jitsu, certo? Gosto demais do Jiu-Jitsu. Hoje eu sou faixa marrom, né? Boxe. Estou no meu segundo ano de boxe agora, né? Muay Thai. Wrestling, é raro encontrar no Brasil, né? Dependendo de onde você mora, mas enfim, deixar aqui a opção. Não está escrevendo. Não vou escrever não, vocês ouviram. Está certo? Então, fisicamente falando, você ter higiene básica bem cuidada, ter um bom shape, ter uma boa performance, isso comunica valor, né? Você fica com mais jeito de homem. Você perde aquele aspecto de criança, aquela pessoa magrinha e tal, fraquinha. Não, cara, você parece um homem. Os homens, perto de você, eles se sentem mais seguros, porque, tipo assim, cara, se der uma merda, a gente consegue fazer as coisas juntos. E uma mulher também se sente mais segura perto de você. Pô, se der uma merda, esse cara vai conseguir me proteger. Olha, ele é forte, ele é hábil. Isso é importante, tá bom? Isso é realmente importante. Vou ter aqui sobre aparência, cara. Tem um aspecto aqui físico de aparência, né? O que eu vou poder falar sobre isso aqui é muito pouco, mas é simplesmente em relação a roupas, né? Existem homens, o pessoal até gosta de ficar implicando com o João Mena lá no Instagram, né? Porque, ah, fala assim, homem não usa bermuda. Eu uso bermuda pra caramba, tipo assim, eu entendo o que ele fala quando ele diz isso aí. Os caras se vestem como criança, entende? Vive de bermuda, sandália, com as camisetas, com os desenhos zoados, entende? E é importante que você aprenda a se vestir bem, sabe? Siga alguém que fala sobre construção de imagem pra homens, mas também fica só de terno o tempo inteiro, às vezes com uma parada meio estranha, forçada. Tipo assim, aprenda a se vestir melhor, né? Aprenda a se vestir melhor. Isso é muito importante, tá certo? Sua aparência. Parece um homem sério, entendeu? Se vestir como um homem sério. Tem gente que se veste como, porra, skatista, sabe? A vida inteira pra tudo, cara, parece um skatista. Enfim, não tem muito a falar sobre esse tema, mas vocês podem procurar perfis que falam sobre isso, é importante, tá certo? Sobre gravidade e autocontrole. Gravidade e alto. Isso aqui é outro tema, assim, gigantesco. Tem muita coisa pra se falar sobre isso, é difícil resumir. O homem tem que ter uma certa gravidade, certo? O homem que fica sempre cheio de brincadeirinha, um aspecto meio infantil, aquele negócio de hatezinho, né? Ficar falando mal dos outros, fazendo fofoca. Isso tem que desaparecer. Reclamando de tudo. Ah, tá muito quente, é muito frio. Reclamando do clima, reclamando de pequenos desconfortos. Às vezes o cara cria esse hábito de reclamar de tudo, isso é ruim pra caralho. Isso vai minando, mina o cara, assim, não pode ser reclamão, né? Pra desenvolver essa gravidade, algumas coisas, assim, práticas que podem te ajudar a fazer isso aí de fato, certo? Treinar. Primeiro porque treinar vai te acostumar ao desconforto físico, né? Lutar. Em específico, lutar porque treinar te acostuma ao desconforto físico, mas não te acostuma a ser amassado. Tipo assim, a apanhar de fato. Isso é importante, entendeu? Você sentir certa dor, pô, esses dias tava com o lábio vermelho, tinha levado uma cotovelada lutando. Então, enfim, isso vai te dar uma certa maior capacidade de lidar com a dor. E essa capacidade, ela vai se transpor pra outras áreas da vida, entende? Isso vai te dar mais autocontrole, mais autodomínio. Logicamente, não só isso, né? Existem várias mortificações que a gente pode começar a buscar, mas o homem, ele tem que ser um sujeito mortificado, certo? Ele não pode ser um sujeito caprichoso. Quando eu falo sobre autocontrole, a gente começa a pensar um pouco mais em virtudes, né? Dentro desse tema. É importante que você, assim, invista em ser um sujeito que tem, de fato, fortaleza, que incorpora fortaleza, né? Um sujeito forte, firme, que aguenta o cansaço do trabalho. Uma mulher, ela vai olhar pra você e, cara, ela vai pensar, cara, se as coisas apertarem, se tudo ficar difícil, esse homem vai ter fortaleza de sustentar a minha casa? Ele vai ser uma pedra sólida na qual eu posso repousar pra que ele cuide das coisas? Ou vou ter que virar um pequeno homenzinho pra compensar porque ele não consegue dar conta das coisas? Entendeu? E isso tá intimamente relacionado a tudo que a gente falou até agora. A físico, a capacidade de trabalho, gerar dinheiro, fortaleza, lidar com cansaço, lidar com mortificações, contrariar a própria vontade. Entendeu? Essas coisas são importantes. E aqui entram vários exercícios, bicho. Vários exercícios, certo? Jejum, enfim, algum dia eu posso pegar só pra falar mais sobre isso, mas essa gravidade, ser um cara mais sério, mas também não ser aquele cara sisudo, tipo, mortalmente sério. Não, tu tem que fazer umas gracinhas também, mas pode ser o gracinha o tempo inteiro. Entendeu? O cara que tá fazendo gracinha o tempo inteiro. Tem que ter um balanço entre isso aí. Mas tem que ter gravidade. A pessoa tem que saber que ela está diante de um homem. Certo? A ambição. Que outra coisa importante. Isso aqui aumenta muito o valor de um homem. Um homem que não tem perspectiva de futuro, que ele é um sujeito meio acomodado, ah, o que você quer pra vida? Ah, quer pegar um emprego, passar no concurso, ganhar um dinheirinho e, porra, tudo bem. Trabalhar aí algumas horas por semana, né? E tá bom. Passar o resto do fim de semana assistindo televisão, bebendo cerveja, jogando futebol pelado com os amigos, jogando videogame. Cara, um cara que não tem ambição real na vida, isso é diferente de ser um cara, assim, ganancioso em um sentido negativo. Que quer passar por cima dos outros, que quer pisar, que quer ser um cara charlativo, meu filho da puta mesmo, entende? Não. O cara é ambicioso de forma genuína, o cara que, tipo assim, ele tem uma magnanimidade, uma vocação, a magnanimidade. Cara, eu quero ser, eu quero fazer coisas grandes, entendeu? Eu quero ser um grande pai, eu quero ser um grande marido, eu quero ser um grande empresário, eu quero ser um grande profissional da minha área, é o cara que não se contenta com pouca coisa, entendeu? O que não significa também que ele vai ser um escravo do trabalho, mas não. Ele vai ser um cara que trabalha, está continuamente melhorando dentro do seu trabalho, continuamente gerando mais resultados, continuamente olhando para todas as áreas da vida e tentando melhorar em todas elas, certo? Aí um movimento de ambição, de olhar para o futuro e querer crescer, um movimento de expansão, isso é importante, certo? Uma mulher que conhece o homem, ela vê, tipo assim, ele não tem uma ambição genuína, ele perde um pouco de brilho, parece um sujeito acomodado, a inteligência, certo? Outro tema interessante, não deve falar muito também sobre isso aí, mas o que vale a pena falar? Você tem que ser um cara humanamente bem formado, dificilmente, se você tem uma rotina de empresário, um cara que está, tipo assim, começando a vida, na correria, você vai conseguir estudar várias horas por dia, entendeu? Cara, se você conseguir estudar uma hora por dia, todos os dias, sem errar, é muito bom. Então é isso que eu sugiro para você, né? Se você hoje não estuda nada, tenta estudar uma hora por dia, sem erro, certo? Quando eu falo estudar uma hora por dia, eu não falo de estudar coisas técnicas, eu falo de formação humana, entendeu? É para ler um livro de literatura, é para ler coisas de leitura espiritual, é para ler coisas sobre desenvolvimento pessoal, é para consumir algum curso que você gosta, o cofre do professor Olavo, não importa, não importa. Mas você tem que cultivar a sua inteligência, você tem que desenvolver alguma cultura, certo? Isso é muito importante. Para que você se torne uma pessoa interessante, não seja uma pessoa monotemática, certo? Mas estudar, transformar o hábito de estudar em algo natural, né? Estudar todos os dias, estudar todos os dias, buscar aprender coisas novas todos os dias. Passar um dia sem ter aprendido uma coisa nova, prova, muito provavelmente foi um dia perdido, um dia desperdiçado. Enfim, tem muitos caras que... Brasil, brasileiro, lê muito pouco, né? Tem muitas pessoas que lêem aí dois, três livros por ano. Uma boa medida, cara, de início, seria, se você conseguisse ler pelo menos um livro por mês, né? Um livro por mês seria interessante, tá bom? Além disso, vida espiritual. Quando eu falo sobre vida espiritual, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas o Luquinha está chorando, acho que ele machucou. Sobre vida espiritual. Aqui é outra coisa que discerne também muito claramente entre os homens que estão criando valor para casar e homens que estão buscando simplesmente arranjar mulherzinha para ter relacionamento fugaz, né? O homem que está buscando mulher para casar, assim, casamento, é aquela coisa, é um laço indissolúvel. Você vai casar para passar o resto da sua vida com aquela pessoa, certo? Se você não tem a vida espiritual só, se você não procura se relacionar de fato com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é tipo assim, aquele relacionamento com Deus distante, ah, me relaciono com Deus de casa, eu falo com Deus, cara, assim, é de fato praticar a religião, crescer a intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Isso é importante demais. praticar a vida espiritual, frequentar a igreja, fazer leituras espirituais, estudar a doutrina, isso faz muita diferença. Se você não cresce em vida espiritual, provavelmente, você não vai conseguir enfrentar os desafios que a sua vida vai apresentar para você. Quando você passar, por exemplo, do seu primeiro problema de trabalho, talvez um problema financeiro que eu espero que você nunca passe, se você não cresce em vida espiritual sólida, cara, você vai entrar em desespero, você vai entrar em desespero, dentro do próprio relacionamento, se você não tiver vida espiritual sólida, você vai querer desistir. Você vai achar que, ah, o relacionamento do outro é sempre mais fácil, vai querer outra mulher, qualquer coisa do gênero, não. A vida espiritual, ela te deixa preparado para todos os desafios da vida, certo? Ela te faz ver as coisas do mundo que a gente está falando aí, porra, treinar, trabalho, relacionamento, estudos, como elas realmente são. São ocasião de nós melhorarmos e alcançarmos essa entidade, tá certo? Então, enfim, cara, se você quer se tornar um homem de valor e fato, você deveria mirar nessas coisas, né? Então, aprender a ganhar dinheiro e trabalhar bem, trabalhar com qualidade, ser um sujeito trabalhador. Muitas vezes, cara, a gente não precisa pensar em sujeitos ricos pra caralho, multimilionários, assim, uma mulher que tem um homem que trabalha, que trabalha bem, trabalha com ordem, trabalha de fato, trabalha, tipo assim, chega em casa cansado, tipo, prover a família, ela admira aquele sujeito, ela vê o esforço dele, né? Ela vê o esforço dele, né? Fisicamente falando, a mesma coisa, em termos de aparência, a mesma coisa, e essas coisas aqui, cara, cada uma delas tem um certo vício particular que a gente pode se enviesar, entendeu? Às vezes, o cara só pensa em trabalho e dinheiro e negligencia, por exemplo, tempo com a família, tempo com os filhos, os estudos, o cara só pensa em dinheiro, é um erro, é um erro, é um grande erro, né? Às vezes o cara só pensa em físico, são aqueles caras lá que vivem na smartfit, usa a bomba pra caralho, tem um puta shape, às vezes até sabem lutar, mas enfim, não ganham dinheiro direito, não conseguem prover direito, não estudam, são péssimos homens, entendeu? Às vezes é o cara metrosexual, uma parada de aparência, o cara tá sempre cuidadinho, todo bonitinho e tal, mas ele não é homem, ele não consegue se impor nos momentos certos, ele não tem autocontrole, ele grita por qualquer coisinha, tá brigando por qualquer coisinha, às vezes a parada de gravidade, autocontrole, ele vira aquele cara excessivamente sisudo, totalmente sério, não dá um risinho, enfim, é uma coisa meio quadrada mesmo, sabe? Que não fica orgânico, não fica natural, você percebe que tá forçado, né? O homem, ele tem um misto de graça e gravidade ao mesmo tempo, né? É uma coisa difícil de explicar, mas dá pra pegar isso aí pelo convívio, né? Ambição, às vezes o sujeito tem ambição a ponto que ele vira ganancioso, ele quer pisar em cima dos outros, entendeu? Ele não tá nem aí pra esposa, ele não tá nem aí pros filhos, ele faz relacionamentos meramente interesseiros, só pensa em ascender, né? É o escalador social, só pensa em ascender, só pensa em ascender, tem um cara, o vício dos estudos, né? Da vida intelectual, o cara que tipo assim, procurem o livro O Feijão e o Sonho do Origem e a Eslessa, certo? É o Feijão e o Sonho. É um exemplo prático, isso é um livro curtinho, vocês conseguem ler rápido, mas é um exemplo prático desse sujeito, né? Tá lá em casa, né? E casou, porra, tem que bancar a casa, mas tipo assim, não tá conseguindo bancar a casa, mas o cara tá lá estudando as coisas, tá lá recitando porrima, literatura, bonitinho, mas cara assim, concretamente falando, você não tá cumprindo o seu dever básico, entendeu? Aí, mas a minha vocação é a vida intelectual, cara, assim, historicamente falando, isso aconteceu várias vezes, tipo assim, simplesmente você desertar da sua vocação, se você quer casar, você tem que estar disposto a trabalhar com o que quer que seja, pra prover pra sua família, entendeu? Não importa a sua vocação intelectual, tu faz isso a parte, cara, se necessário, se as coisas casarem, perfeito, mas tu faz isso a parte, né? Teve uma época da minha vida, sempre gostei de estudar pra caralho, né? Sempre gostei de estudar pra caralho, acho que isso foi em 2017, eu tava morando em Belo Horizonte, eu tava trabalhando na academia, eu trabalhava a porra do dia inteiro, cara, basicamente o dia inteiro, era lavando, chamando a academia, limpando o equipamento, ajudando o meu tio a montar os exercícios pras pessoas e tal, servindo café, limpando o banheiro, e... era um dia muito corrido, cara, o que eu tinha pra estudar era eu chegava em casa à noite e eu tinha meia hora de leitura, pegava um livro do Roger Scruton, dava uma lida, pegava um livro do Etienne Gilson, dava uma lida também, não importa, né? Mas... enfim, existe esse vício também, existe o cara da vida espiritual que não se relaciona direito com a vida espiritual, né? Vive na igreja, só pensa essas coisas de religião, vive entrando nessas discussões de religião, mas ele falta com todo o resto, entende? As coisas de inteligência, de forma geral, de formação humana, ele não tem, não tem ambição na vida, não tem gravidade, parece um menino, não se preocupa com a aparência, é um sujeito totalmente desleixado, não se preocupa com o físico, é um sujeito completamente incapaz, fisicamente, não consegue carregar as crianças, fica sobrecarregando a esposa, não consegue ser capaz de proteger, fica tímido diante dos problemas de violência no meio da rua que acontecem, não sabe reagir, em relação ao dinheiro do trabalho também é um problema, então enfim pessoal, cada uma dessas coisas pode virar um vício, mas elas são elementos que servem para que a gente se torne um homem de valor, tá bom? Enfim, espero que vocês tirem algum proveito disso, né? Tamo junto, se inscrevam no canal, curtam aí o vídeo, é isso aí, tamo junto, valeu!